Ai, 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 bom dia Rio de Janeiro, Brasil, o mundo, o canal do Joel voltando com essa friaca danada. Às vezes eu tô fungando, mas pô, tá todo mundo fungando. Porque Carioca não vive com a temperatura de 16, 17 anos, pra gente tá congelado. Pra gente é um iceberg que tá passando aqui pelo Rio de Janeiro, meu Deus do céu, que tempo maluco. Mas vamos do que interessa, vamos falar de Fluminense, porra, até aqui em cima, irmão. Tirou o pé do lombo por uma vez por todas. O Fluminense, como joga, como tem que jogar. Entre os três, quatro, pra gente não ser incoerente, é impressionante com o Fluminense. Tá entre os cinco melhores clubes do Brasil. O Atlético não tomou conhecimento. E eu atletei o Hulk com o time normal e natural, mas não foi isso. O que a gente tem que empatizar, é a atuação do Fluminense. E o gol, jogou, como uma gestura, jogou como, vou sair hoje, quero mais história. E o gol, que não quer voltar pra lá, não pode né. Um campeão na América, um ano, e no outro ano, tá na tona de rebaixamento, até na lanterna apertou. Fazendo realmente sentido, desmagoado, chateado. E eu falando, pra galera do Tricolor, o pessoal tava muito mal mesmo. Muito mal. mas saiu, passou, uma torta maravilhosa, uma torta sem erros, diante de uma boa e fixa como na torta de mineiro e parou de três vezes, vai ter uma torta de mineiro e agora é uma torta de uma compensação eu não penso que vai ter mesmo moleza não, o galo é o galo, e agora eles vão se preparar melhor para quem vai parar o filmeiro, quando o filmeiro é completinho, a briga de cachorro-vindo está tudo mesmo é de chegar no time experiente, é possível acertar aquele centroavante pelo ano final e o qual está quase no ponto, ainda derredinho pra caramba, está tudo certo, é um garoto o John Kennedy, eu acho que está melhorando também, John Kennedy, presta atenção meu filho olha o que o papai vai falar pra você, se o conselho fosse bom, não se dava, bem dia, mas pensa em você pensa na sua família, pensa na sua mãe, pensa no seu pai, pensa no seu pai, pensa no seu pai você é bom jogador cara, eu já tive vários jogadores de jogador, alguns se viram o caminho certo, outros se viram o caminho errado quem seria o caminho certo, estaria com a vida regularizada, quem seria o caminho errado, está passando em dificuldade só só uma palavra, mas de curta maneira, professor Lourdes, parabéns, boa sorte, e vamos continuar aqui é mais de um bom vídeo de cima, que eu vou no meio do futebol, um abraço, feliz com Deus, eu tenho que o nome de tudo da praia, um aplauso E aí E aí E aí E aí E aí